Sim, eu errei muito, muito mesmo. Eu cometi vários erros. Sério, Dai? Você já cometeu erros? Você já vendeu o medicamento errado? Você já pegou a receita errada? Você tinha problemas de relacionamento com a tua equipe? Sim, Farma. Eu já passei por tudo isso aí. Já errei muito, mas também aprendi muito. Essa Dai aqui que vocês veem hoje? Não, não foi sempre assim, não. Eu tive que errar muito para aprender. E é claro que eu não quero que você passe por isso, para ter que aprender. Você não precisa errar para aprender. É claro que se você errar, está tudo bem. Vai lá, conserta o erro, tira o aprendizado e segue em frente. Mas se a gente parar para pensar, né? Seria tão bom se a gente não precisasse errar para aprender. Então, se você quer saber todos os erros que eu cometi, aliás, os principais erros, porque não dá para te contar todos, vem comigo, participa da Semana do Farmacêutico, que vai acontecer do dia 5 a 9 de julho. E eu vou te contar todos os erros que eu cometi. A maioria deles, aliás. Para que você não cometa esses mesmos erros, Farma, eu acredito que dessa forma você vai acelerar o seu aprendizado e você sim vai conseguir se tornar uma Farmatop muito mais rápido. Você não precisa demorar, igual eu, mais de 10 anos, praticamente 15 anos para se tornar uma Farmatop. Não, não precisa. Você pode se tornar uma Farmatop em 6 semanas. Exatamente. Eu vou te explicar tudo esse passo a passo, esse método, na Semana do Farmacêutico, nesse evento maravilhoso que vai acontecer, dos dias 5 a 9 de julho, um evento online e gratuito. Clica aqui em algum lugar dessa tela aí que está aparecendo, botão que está aparecendo para você, e faça o seu cadastro e vem que eu estou te esperando, tá?